Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de cashback em dobro mas precisamente 10% de cashback que o banco Inter está dando para seus clientes vamos lá Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank bom pessoal para você que é fã que adora um cashback o banco Inter está dando 10% de cashback para seus clientes e isso é para todos os clientes que possuem cartão de crédito crédito independente do cliente ou seja para todos os clientes mesmo ou seja ele está te dando 10% de cashback até o final de dezembro deste ano ou seja e as regras que para você conseguir esses 10% de cashback é bastante simples pensando nisso o banco decidiu dar esses cashback para aqueles clientes clientes que resolverem cadastrar sua chave PIX na instituição até o final de dezembro deste ano essa é uma nova promoção aí para incentivar que os clientes participem do cadastro da chave PIX na instituição Banco Inter até o final de dezembro deste ano ou seja corre lá aproveita essa oportunidade que a instituição está te dando de conseguir 10% de cashback imagine você fazer compras de produtos de alto valor e você ganhar 10% de volta daquilo que você está comprando eu achei muito legal até porque eu já sou cliente há mais de dois anos da instituição Banco Inter e gosto da instituição apesar de já ter tido meus vários problemas com a instituição agora eu quero saber de você e aí o que você achou ganhar 10% de cashback a mais em suas compras com seu cartão a gente e vale salientar para você estar utilizando esse cartão e ganhar os 10% em compras as compras tem que ser feita nas lojas parceiras dentro do super app ou seja para compras que você vai realizar em outros estabelecimentos fora do super app você não ganha essa porcentagem que o banco está oferecendo caso você faça o cadastro das suas chaves PIX bom gente o vídeo foi curtinho foi mais para trazer aqui essa novidade a respeito dos 10% a mais de cashback para os clientes do Banco Inter e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.